...dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Destina-se esta reunião a sanção pelo governador do Estado de proposições de lei aprovadas pela Assembleia Legislativa, possibilitando a transferência imediata de 300 milhões de reais para o combate à pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Essas leis estabelecem diretrizes importantes para a proteção da população mineira e para a mitigação dos efeitos da infecção humana pelo coronavírus, por meio de medidas nas áreas social, econômica, administrativa, de saúde e de segurança pública. Esse resultado, alcançado rapidamente por meio do estabelecimento de um rito especial e de votações remotas, representa o empenho das deputadas e dos deputados em trazer para a legislação mineira sua contribuição para o enfrentamento deste momento tão desafiador de nossa história. A presidência registra a presença em plenário dos deputados Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique e também do deputado Sargento Rodrigues. Temos também, governador, me permita saudar aqui, os deputados que estão pelo vídeo, através da videoconferência, nos acompanhando. O primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, o líder do bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão, o deputado Bartô, deputado Betão, deputado Coronel Henrique, deputado Dorgal Andrada, deputado Doutor Jean Freire, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Santana, deputado Elita Arquínio, deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputada Leninha, deputada Marília Campos, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado Noraldino Júnior, deputado Professor Clayton, deputado Roberto Andrade, o líder do bloco Minas Tem História, deputado Sávio Souza Cruz, e o líder da minoria, deputado Ulisses Gomes, além dos deputados Neilando Pimenta, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Tito Torres, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Guilherme, e deputado Zé Reis, e também a deputada Rosângela Reis. Nós temos, governador, um coro, então, expressivo aqui, de mais de 50 deputados estaduais, e registro também a presença em plenário do deputado Cássio Soares, líder também de bloco importante nesta casa. E eu quero agradecer a presença de todos os deputados e com a presença de todos também, demonstrando a importância desse evento, que é tão simbólico, tão singelo, tão franciscano, mas que traz à população inúmeros benefícios. Eu quero agradecer muito a presença do governador aqui, agradecer também a presença do secretário de governo, Igor Eto, que também nos honra com a sua presença, e de todas as deputadas e os deputados que nos acompanham pelo nosso sistema remoto. Convidamos agora o governador do Estado, Romeu Zema, para o ato de assinatura das proposições de lei aprovadas pela Assembleia Legislativa para enfrentamento da pandemia de Covid-19. As proposições a serem assinadas são as seguintes. Proposição de lei complementar nº 161, que altera a lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Proposição de lei nº 24.582, que autoriza o Poder Executivo a suspender e prorrogar prazos que especifica, estabelecidos na legislação tributária estadual, enquanto durar a situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Proposição de lei nº 24.583, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Proposição de lei nº 24.584, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Proposição de lei nº 24.585, que cria o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia Internacional causada pelo Covid-19, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias que especifica e da outras providências. E também da proposição de lei nº 24.586, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Com a palavra para o seu pronunciamento, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia a todos, aos deputados presentes aqui fisicamente e aos deputados que nos acompanham virtualmente, em especial ao presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Eu faço questão de vir aqui a agradecer a sensibilidade de todos os deputados que têm visto a gravidade da situação, eu diria não só de Minas, mas como estamos vendo, Brasil e também do mundo todo numa situação totalmente inédita, algo que nós nunca havíamos assistido, muito provavelmente nem nossos pais e avós. Uma situação que vai mudar com toda certeza a forma como nós trabalhamos e entendemos pandemias, já que essa realmente superou qualquer previsão. Há seis meses atrás, ninguém poderia sequer prever algo que fosse a metade ou um terço daquilo que nós estamos assistindo. O estado de Minas agiu rapidamente, tanto é que nos últimos dias já tivemos dados que demonstram que o avanço de novos casos tende a não ter um crescimento vestiginoso, como aconteceu em diversos países e ainda acontece em alguns estados do Brasil, devido às medidas rápidas que nós tomamos. Temos acompanhado quase que hora a hora o desenrolar dos fatos e estamos fazendo, prevendo o pior, como o hospital de campanha no Expo Minas, que está sendo montado com 800 leitos e vários outros que já estão em planejamento no interior do estado. Caso venhamos a ter um cenário que é o pior, nós estaremos preparados minimamente para poder fazer o enfrentamento. Espero que esses leitos sejam pouco ocupados. é o que nós estamos esperando, que poucas vidas sejam ceifadas, mas sabemos que estamos lidando com um inimigo perigoso e o pior, invisível, que pode estar aqui no meio de nós agora sem que tenhamos conhecimento. Mas estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. E agradeço muito a sensibilidade dos deputados aqui que votaram em regime de urgência de forma extraordinária essas medidas. A minha gratidão. Muito obrigado. Com a palavra para seu pronunciamento, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Obrigado. Em primeiro lugar, quero registrar aqui a presença de outros deputados, e nós já chegamos próximo aí de mais de 60 deputados, da deputada delegada Sheila, a deputada Celis Laviola, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Laura Serrano, deputado Carlos Pimenta, deputado Charles Santos, deputado Coronel Sandro, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Gustavo Mitre, deputado Celinho Citrocel, deputado Bosco, deputado Fernando Pacheco. E também deputada Ana Paula Siqueira. Muito bem, como disse já aqui, esta é uma solenidade muito amena, mas de muita representatividade para nós, e eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez do governador, e sei, e tenho acompanhado, governador, os seus esforços, a sua luta para enfrentar esta pandemia. Sou testemunha do seu trabalho diário, do envolvimento de toda a sua equipe, e sei que a determinação é para que todos fiquem em casa. Mas, no caso de Vossa Excelência, eu tenho acompanhado, tenho trabalhado não só de segunda a sexta, mas também nos sábados e nos domingos, em nome da população de Minas Gerais, e pensando nos mineiros, buscando reduzir e muito os efeitos desta grave crise que se avizinha do nosso Estado. Nós já temos, infelizmente, algumas mortes, mas que, pelo visto, pelo que ocorreu em outros países, nos deixa muito preocupados. É uma crise de proporções incertas, e nós sabemos que, se ela é ruim para nós, muito pior ela é para aquelas pessoas que vivem em área de risco, que vivem e que são uma população com mais dificuldade no seu dia a dia, na sua sobrevivência, no seu sustento. Portanto, é importante dizer que é fundamental que cada um de nós, pessoas, instituições, possamos trabalhar juntos. O que damos aqui é exatamente um exemplo desta união, do trabalho do Executivo, do Legislativo, para o enfrentamento desta crise. Chegaram aqui importantes projetos do governo do Estado, e em pouco mais de dez dias estão todos aprovados. Hoje o governador, para a nossa alegria, sancionou cada um dos projetos já aqui nesta casa. E isso nos enche também de alegria, porque nós sabemos que o Parlamento tem dado as respostas necessárias à sociedade, trabalhando de forma remota, com seus servidores também de forma remota, alguns deles aqui também no dia a dia, do plenário, das reuniões internas da Casa, mas nós damos aqui um exemplo muito positivo para o Brasil. Um exemplo de que Legislativo e Executivo, unidos, enfrentam de forma melhor os momentos mais adversos que, porventura, possam aparecer. Portanto, conte sempre, governador, com a parceria e o apoio do Legislativo mineiro. A presença aqui de mais de 60 deputados de forma remota, dos principais líderes da Casa, dos membros da mesa diretora, enfim, de cada um dos parlamentares, demonstra isso. Não só este engajamento, mas esse envolvimento para, de mãos dadas com o governo do Estado, enfrentarmos esses problemas. São problemas graves que, como nos ensina, os grandes filósofos devem ser enfrentados em partes, para que a gente tenha condição de enfrentá-los a todos. Por isso, eu, mais uma vez, reitero a participação da Assembleia. Antes de finalizar, eu quero citar aqui Carlos Drummond de Andrade, eu sempre gosto de citá-lo, nosso poeta maior, e o alerta que ele faz frente a um problema. Nós devemos, abro aspas, inventar olhos novos e novas maneiras de olhar. A guerra, fecho aspas, portanto, a guerra pode ser um inimigo invisível, mas seus efeitos são tangíveis nas pessoas e nos mineiros. E o Parlamento e o Executivo dão hoje uma demonstração com esses 300 milhões de reais que serão investidos rapidamente na saúde, com a sensibilidade dos deputados, que estão, cada uma das regiões do Estado, eles poderão atingir realmente o alvo, porque eles conversam com os pacientes, conversam com aqueles responsáveis pelos hospitais, estão em contato constante com os prefeitos, com os vereadores, e sabem da necessidade de cada uma dessas regiões. Então, nós hoje damos um passo importante nesse enfrentamento, com cerca de 300 milhões de reais, que serão rapidamente disponibilizados pelo governo do Estado, e que os deputados vão alocar de outras áreas que estariam sendo beneficiadas para serem alocados agora na saúde e auxiliar nesse enfrentamento. Muito obrigado a todas as deputadas, os deputados que dão a cada dia um exemplo não só a Minas Gerais, mas a todos os Estados. A Assembleia de Minas, se não a única, é com certeza a que mais aprovou projetos desde o momento em que se instalou aqui a pandemia de coronavírus, demonstrando que os deputados são conscientes da sua responsabilidade, do seu dever, e estão prontos a buscar, em conjunto com o Executivo, solução para todos esses problemas. Muito obrigado a todas, a todos os deputados que nos assistem de forma remota, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, a imprensa também, que tem sido fundamental na divulgação das ações, na divulgação dos cuidados que as pessoas devem tomar, e também na certeza de que o Governo do Estado, através das suas ações, vai contribuir e muito para que os mineiros, se infelizmente terão algum sofrimento, ele seja o menor possível. Muito obrigado. A Presidência manifesta seus agradecimentos ao Governador do Estado, Romeu Zema, e aos demais parlamentares pela participação presencial ou por via remota, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de logo mais, hoje ainda, às 14 horas, com a presença do Secretário de Saúde, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.